Música Salve salve galerinha do youtube, seja todos bem vindo a mais um episódio aqui da nossa querida portuguesa Esse é o 12º episódio e hoje vamos fazer contratações e jogar jogos contra... Vamos dar uma olhada aqui, vamos jogar jogos contra o Ituano, Ponte Preta, São Caetano, Palmeiras e São Bento galera Esses vão ser os jogos de hoje, do vídeo de hoje e vamos ter umas contratações aí Galerinha, desde já eu já peço para vocês passarem nos nossos canais parceiro Quem não for inscrito se inscreva no canal, deixa o like e ative o sininho para estar recebendo as notificações Para estar acompanhando a nossa saga aí com a nossa querida portuguesa, beleza? E galera, muito obrigado aí pelos 67 likes no vídeo passado E galera, quer ganhar um salve aí do nosso mascote, o leão da Lusa? Comenta nesse vídeo que no próximo vídeo você vai aparecer aí no nosso vídeo, beleza? Tamo junto e vamos lá, vamos começar aqui a nossa saga aqui com a nossa querida Lusa Bora lá, bora lá, bora lá Vamos estar dando uma olhada aqui, nós temos 3 milhões aí para gastar, né? Uma veva de 3 milhões Para quem não sabe, eu vou estar mostrando aqui o ranking de técnico, troféu A gente foi campeão da série D com a portuguesa em 2021 Ganhamos também o título paulista da segunda divisão de 2020 Tamo indo muito bem aí com a Lusa Vamos tentar chegar longe aqui no campeonato paulista Sabemos que o campeonato paulista é bem difícil Tem os 4 grandes, né? Aí que é bem complicado ganhar deles Santos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, né? Vários times aí difíceis Fora os outros times, né? Que também estão ali na segunda divisão Próximo jogo da gente aí, a gente vai enfrentar o Ituano Que tem um baita elenco Tem um baita elenco aí, né? Vamos lá Vamos tentar vencer E antes de começar o jogo e ir para a partida Eu já vou estar tentando um empréstimo Eu acho que eu vou tentar um empréstimo aqui de um goleiro, velho Vamos já tentar um empréstimo de um goleiro Goleiro Lado qualquer, força Vai de 11, de 31 a 50 Será que a gente consegue, mano? Por empréstimo? Vamos ver Beleza? Mas lembrando, galera Lembrando que nas regras Que a gente só pode contratar jogadores brasileiros Ou sul-americanos, beleza? Essa é a regra que eu tinha feito lá no começo do vídeo Beleza? Vamos ver se a gente acha algum... Vou colocar aqui a tua só no Brasil Vou ver se a gente acha alguém Não tem Vamos ver de 11 a 30 Apareceu aqui os goleiros Marcos Vinícius do União de MS Eu não sei se é Mato Grosso do Sul Deve ser, né? Vamos ver aqui por força Ele é o mais forte, né? Ele é o mais forte Saída de gol E... Defesa de pênalti, né? Bonzinho Bom goleiro Vou tá... Apesar que dá pra nós comprar ele, né, mano? Eu acho que eu vou comprar esse goleiro aqui Ele tá com 21 anos Eu acho que eu vou comprar esse Marcos Vinícius aqui, né? O Dida já tá ficando um veinho Vamos aí Vamos tá comprando ele Beleza? Gastamos centavos Veio barato aí pro elenco Contratamos o Marcos Vinícius O Dida vai se despedindo aí da portuguesa Muito obrigado, Dida, pelos seus serviços Você foi muito bem aí, né? Na portuguesa E foi jogar aí na... No Juventude do Rio de Janeiro Vendemos aí Recuperamos um pouco da grana Beleza? Temos dois goleiros top aí Vamos dar uma olhada aqui agora na nossa... Laterais A laterais esquerda e direita tá bem Temos bons jogadores Deixa eu ver Diogo Bahia Jorge Eduardo E Felipe Almeida Deixa eu ver aqui Meio de campo Volantes A gente tem dois Volantes pela esquerda Vamos tentar um volante por empréstimo Pela direita Vamos aqui Vamos tá pesquisando De 31 a 50 Por empréstimo Vamos ver se a gente acha alguém Algum brazuca Nenhum brazuca, mano Caraca, não tem nenhum brasileiro, mano Não tem nenhum brasileiro Deixa eu colocar aqui Que atua no Brasil Ah, não vai ter, mano De 11 a 30 Os que tem é... Tem a força mais ou menos Beleza Deixa eu colocar De 26 a 36 Vamos ver Então, galera Eu vou estar fazendo o seguinte Eu vou estar colocando De 11 a 50 Que... Que atua em qualquer E vou trazer um sul-americano, mano Vou trazer um sul-americano aqui Que chamou muito a minha atenção, né Como eu falei pra vocês Eu... Eu poderia contratar 3, né 3 jogadores sul-americanos Né E o elenco praticamente Só tem brasileiro Então eu vou estar contratando Esse tal de Gamarra aqui Ele joga no Oriente Petroleiro Vou estar contratando ele Por empréstimo Né Vou estar trazendo ele Por empréstimo aí Vai estar chegando aí Por empréstimo aí Pra portuguesa Né Que eu não vou contratar Eu não vou gastar uma grana Com esse cara Né A gente Vai montando um elenco Deixando o elenco Um pouquinho mais forte, né Pra disputar Pra disputar aí a série C E o Brasil E o Paulista, né Ia falar brasileirão E o Paulista da série Da série A Deixa eu ver aqui No meio de campo Tem o Matheus Vargas E o Zano 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 Zano, né E também tem o Bruno Mota Pra zaga Deixa eu ver Acho que pra zaga Eu vou Eu não sei se eu contrato Um zagueiro melhor Acho que eu vou Contratar um zagueiro Melhor também, mano Posição Zagueiro Pode ser lá do direito Força 31 a 50 Idade 16 a 25 Por empréstimo Vamos ver aqui O que aparece Tem o Leonel Mocevic Do Luletano Luletano, mano 35 de força Esse aqui não Eu vou tá contratando Esse Eu não sei se eu pego Esse Lescano Esse tal de Lescano Aqui do 13 de fevereiro Ou Luletano Ou esse Leonel, né Leonel Aqui Vamos ver se tem Algum brasileiro Brasileiro não vai ter Deixa eu ver aqui Por Por força Vamos ver Se aparece algum Ah, tem uns brasileirinho Aqui, mano Jaco e Pense Pantico Vou contratar Esse Pantico Aqui, mano Fechou Trazer ele por empréstimo Trazer ele por empréstimo Aí Se agradar Agradou Se não Tá bom também Deixa eu ver aqui Vou tá vendendo Esse Murilo Vou tá vendendo Esse Murilo Beleza Vendemos Ele foi pro Grato Foi vendido pro Crato Beleza Deixa eu ver Na Lateral Trouxemos um lateral Mais ou menos Deixa eu ver Pro ataque Eu não sei se pro ataque Eu trago um centroavante Melhor Vou tentar trazer um centroavante Por empréstimo Aí Vamos ver Deixa eu ver aqui Mais uma vez Um centroavante Pela Pela esquerda Será que a gente encontra Um centroavante Pela esquerda Bem melhor Do que os nossos Tem uns 50 16 Por empréstimo Opa Dudu Brandão Boa Vou pegar esse Dudu Brandão Aqui galera Não jogou ainda Né Não jogou ainda Pelo Ceará A gente vai atrás dele Aí mano Vamos dar uma oportunidade Aí pro Dudu Mano Pegar ele por empréstimo Beleza Conseguimos contratar Três jogadores aí Bons Por empréstimo Contratações Eu vou manter essa grana Vou manter essa grana Aí Vou manter essa grana No próximo No próximo No próximo episódio Agora Vocês deixem dicas aí De contratações Aí nos comentários Beleza O nosso time Tá evoluindo Aos poucos Né Tamo subindo bem de força O time tem uma base Muito boa Os juniores também Tão pedindo passagem Aí ó Vários jogadores Dos juniores aí Vindo bem Ó É Pra prestar atenção Nesse daqui ó Luiz Alberto Lateral Tá com 4 estrelas aí Tá verdinho Praticamente quase pronta Aí pro time titular O time principal Da Lusa Beleza Esse vai ser o time aí A gente contratou 3 Por empréstimo Vamos fazer o teste aí Com esse Brandão O Felipe Almeida Eu vou manter Porque o Felipe Almeida Faz muito gol Pela Lusa Vamos tá enfrentando aí Agora o Ituano Né Que tem um baita elenco Tem um baita elenco Que eu vou tá salvando aqui O progresso Que nós fez As contratações E bora lá Bora pro primeiro jogo Do vídeo Vamos tá escalando O time aqui Vamos jogar no famoso 4-4-2 Equilibrado Pesado e pelo meio Vamos jogar de branco Estreia da gente Na No No campeonato paulista Da primeira divisão Dudu Brandão Vem de titular Né Já vem de titular aí A estreia de muitos jogadores Aí O Marcos Vinícius também Vai ser titular A capitania vai continuar Com o Matheus Vargas O cobrador de falta Vai ser o Felipe Almeida Beleza O time que vai a campo É Dudu Brandão Felipe Almeida Matheus Vargas E Vinícius Anucelo Fabrício Bigode Sebastião Gamarra A gente contratou aí Um Um sul-americano E na Na zaga Vem Vinícius Silva Ronaldo Silva Pantico Né E Léo Pereira No gol Marcos Vinícius Beleza Pra cima deles Luz Jogando fora de casa Contra o Ituano Só vamos Começa o jogo aí No Novelli Junior Vamos lá Até agora 0x0 Português Ituano Vamos que vamos 0x0 O Ituano Vem com mais posse de bola E mais finalização O jogo tá tenso O jogo tá tenso Tá lá e cá O Ituano Tem bastante finalização Aí até agora Vamos Dar uma olhada Aqui no elenco Vamos manter Esse mesmo elenco Né É o primeiro jogo Da temporada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse é o time Partiu Pra cima deles O Ronaldo tomou Cartão amarelo Mas vamos manter Esse mesmo elenco aí Vamos ver E agora 0x0 aí Campeonato Paulista Primeiro jogo Aí da rodada Vamos lá 0x0 Ituano Abre o placar No fim do jogo Galera Ituano Vence o jogo Por 1x0 Aí Gol de João Lucas Assistência de Pacheco É O Ituano Teve 54% Passos de bola 19 finalização 14 desarme E 13 passes errados Né Jogamos bem Até finalizamos Bastante né Mas o time Não fez gol É porque Tá entrosando O time vai entrosar Aí né 3 jogadores novos Aí no elenco Beleza Vamos tá dando continuidade Aqui Não tem jogo fácil né Não tem jogo fácil Agora vamos pegar A Ponte Preta Vamos tá pegando A Ponte Preta A Ponte Preta aí Que É time de Primeira divisão né Tem o Roger aí O artilheiro aí O artilheiro máximo Aí da Da Ponte Preta Com 33 gols Aí na carreira E a estrela né Vamos aí Vai ser jogo difícil né Vai ser jogo difícil A gente já estreou com derrota Vamos tentar Vamos tentar Vencer Vamos tentar vencer aí né Esse segundo jogo Eu vou tá salvando aí Vamos tá pegando A Ponte Preta Em casa No Carindé Vamos lá Vamos tá escalando o time Vamos jogar no famoso 4-4-2 O Ranieri O Ranieri já voltou Pra ser titular né O Patico já sentou ali Já sentou O time que vai a campo É Dudu Brandão Felipe Almeida Matheus Vargas Vinícius Anucelo Fabrício Bigode Sebastião Gamarra De volantes Nas laterais Vinícius Silva E Léo Pereira Ronaldo Silva E Ranieri E no gol Marcos Vinícius aí E vamos que vamos Pra cima deles Lusa Nunca me der Começa a segunda rodada E a Ponte Preta Abre o placar aí Contra a Portuguesa Vamos lá 1x0 Gol de Anderson Aos 8 minutos de jogo E a Ponte Preta Faz 2x0 Gol de Bruno Rodrigo É a Ponte Preta Tem um baita elenco Né galera Baita elenco aí É até Meio complicado A gente tentar Bater de frente Mas vamos lá mano O nosso elenco Também não é fraco Nosso elenco Não é fraco mano Vamos lá Vamos lá Vamos começar o segundo tempo aí Tamo perdendo Vamos lá Partiu Pra cima deles Lusa Vamos lá Começa aí o segundo tempo Pra Portuguesa E Ponte Preta Pra 17 mil pessoas Até agora A Ponte Preta Vai ganhando de 2x1 E Fim de papo galera Perdemos Dois jogos seguidos Dois jogos seguidos Já fica meio preocupante Né Fica meio preocupante Pra Pra Portuguesa Vamos tá avançando Vamos pegar agora o O São Caetano Vamos pegar o São Caetano É vencer ou vencer Galera Vamos tá refletindo o São Caetano aí Que tem Uma média de força aí De 22 23 aí E vamos lá mano Vamos lá Eu vou tá salvando aqui Vamos tentar vencer aí O time Vamos jogar em casa O time vem mais ou menos Aí no campeonato Vamos lá Lusa Vamos lá Vamos tentar se recuperar Vamos jogar no famoso 4-4-4-2 O Pantico ganhou a vaga de novo Vai ficar Vai ficar Sempre substituindo né Raniel e Pantico né Os dois tem a mesma força O time que vai a campo é Dudu Brandão Felipe Almeida Matheus Vargas E Vinícius Anucelo Fabrício Bigode Sebastián Gamarra De volante Nas laterais Vinícius Silva E Léo Pereira Na zaga Ronaldo Silva E Pantico No gol Marcos Vinícius Vamos lá Vamos lá Vamos lá É jogo de vencer ou vencer Vamos tentar recuperar No campeonato aí Depois dessas duas derrotas Pra cima deles Lusa Começa o jogo no Canindé Aí pra 15 mil pessoas Felipe Almeida Abre o placar Pra Portuguesa Pênalti pro San Caetano Aí não né Juiz Aí você me garfa né mano Enfia o bico na bola Perdeu Boa Vamos vamos Lusa Tá aí 1x0 até agora Pra Portuguesa Lembrando que o Jean Dias Perder um pênalti aí O Marcos Vinícius Mitou aí no gol Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver se eu vou fazer Alguma alteração Eu vou tá tirando O Ronaldo Silva E colocar o Ranieri Vamos lá Deixa eu ver aqui Vou tá colocando O Kaique também No lugar do Fabrício Bigode O ataque eu vou manter Vinícius usando o selo Beleza Beleza Esse é o time que vai a campo Partiu Segundo tempo Pra cima deles Lusa São Caetano empata Com o Ronaldo Mais um pênalti mano Aí é sacanagem mano Aí é sacanagem Brasfoot Vamos lá E vai pra fora Perdeu mais um pênalti Vamos vamos Lusa Vamos Lusa Vamos virar esse jogo mano Ah mano Que isso velho Boa Empatamos com o Dudu Brandão Vamos Vamos 2x2 Empatamos aí o jogo Baita jogo aí mano O Jean Dias Perdeu dois pênaltis Mas fez um gol né mano É Só Brasfoot acontece isso Beleza Empatamos aí O terceiro jogo aí Do campeonato Do Paulista 57% de posse de bola 21 finalização Merecemos A gente merecia ganhar né mano Dudu Brandão Faz o seu gol aí Faz o seu gol Tivemos 17 Desarme E 21 passes errados É um bastante passe né Beleza Vamos tá avançando aqui Agora é contra o Palmeiras hein galera Clássico Contra o Palmeiras Eu vou tá salvando aqui Bora aí O Palmeiras É o atual terceiro colocado aí No campeonato paulista O Palmeiras Que tem um elenco Top né mano É um dos ricos aí Do campeonato Do brasileiro Do Brasil né É um dos ricos aí Junto com o Flamengo Vários outros times aí Importante Vamos tá vendo Classificação aí Depois desses três jogos aí A portuguesa Tá no grupo 1 Tamo com um ponto ganho O líder é o Oeste Aí o segundo colocado Vem o Santos O Santos aí Que jogou três jogos também Teve um empate Duas derrotas Né Somos atual terceiro lugar Terceiro colocado né Com um ponto ganho Vamos lá mano O Palmeiras é atual Terceiro colocado também No grupo né No atual grupo aí Beleza Vamos lá Vamos ver que é o artilheiro Vamos ver que é o artilheiro Do campeonato paulista Estadual Vamos ver que é o artilheiro Do campeonato paulista Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Série A É o Bruno Rodrigo galera Da Ponte Preta Com quatro gols Em três jogos Aí seguido de De Marinho né Do Santos Com três gols Em um jogo Araca fez três gols Em um jogo só mano Igor Gomes do São Paulo Em três gols Em três jogos Beleza Beleza Esses aí são os artilheiros Do campeonato paulista Só vamos Vamos lá enfrentar O Palmeiras Vou tá salvando aqui Novamente Vamos tá enfrentando Aí o todo poderoso Palmeiras Vamos tentar surpreender Eles mano É fora de casa Vamos lá Vamos lá Vamos jogar o famoso 4-4-2 Raniel agora vai ser Vai sair Vai ser titular Nesse jogo Vamos lá Dudu Brandão Felipe Almeida No ataque Matheus Vargas Vinícius Anuncelo De meia Fabrício Bigode E Sebastião Gamarra De volante Nas laterais Vinícius Silva E Léo Pereira Na zaga Ronaldo Silva E Raniel No gol O Marcos Vinícius Partiu Pra cima deles Luz A fora de casa Contra o Palmeiras No Allianz Parque E a Portuguesa abre o placar E o empate De Palmeiras Com o Dudu Dudu Que não tá mais no Palmeiras Né galera Vamos lá Vamos lá 2x1 De virada Luan Garcia Vira o jogo Aí pro Palmeiras É galera Quem disse que ia ser fácil Não é fácil não Não vai ser fácil Esse campeonato paulista Da Série A Pra Luz Não vai ser fácil Vamos tentar Vamos tentar Eu tenho fé Na portuguesa Vamos lá Eu vou tá tirando Felipe Almeida E colocar A Dilson Bahia E vou colocar O Brandão Pra bater as faltas Beleza Partiu Bora pro jogo 2x1 Palmeiras Aí Portuguesa Empata Cusano Selo E Palmeiras Vira o jogo Com o Matias Vina Vamos lá Vamos lá Vamos que vamos Empata Empata Fim de papo Galera Perdemos aí Mais uma no campeonato Perdemos Já estamos somando A terceira derrota Né Tivemos um empate Aí o Santos Ganhou aí Do São Caetano O Palmeiras Venceu Vamos dar continuidade Aqui Último jogo Último jogo Aí do Do vídeo De hoje Vamos tá enfrentando São Bento Vamos tá enfrentando São Bento Aí Vamos ver o time Do São Bento Tá aí o time Do São Bento Tem um baita elenco Também né Vários jogadores Acima de De 30 De força Tem um baita elenco Aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos jogar em casa Contra o São Bento É tentar ganhar né mano Vamos tentar vencer Porque tá complicado mano Vamos ver aqui a classificação A gente caiu pra Quarta Quarta posição né mano Com um ponto ganho Com um ponto ganho Né Três derrotas Um empate Menos quatro De saldo de gol Vamos aí Vamos tentar ganhar aí Do São Bento agora Em casa No Canidé Vamos lá Vamos escalar aqui o time No famoso 4-4-2 Vou deixar o Dudu Brandão Bater no asfalto né É E o Pantico Voltou aí Ser titular O time que vai A capa é o Dudu Brandão E Felipe Almeida Matheus Vargas E Vinícius Anucelo No meio Fabrício Bigode E Sebastián Gamarra Vinícius Silva E Léo Pereira Na laterais Na zaga Ronaldo Silva E Pantico No gol Marcos Vinícius E galera Deixem dicas aí mano Deixem dicas aí Pra contratações aí mano Ou dicas de formação aí Nos comentários Beleza E vamos lá Contra o São Bento Em casa Pra cima deles Luz Vamos lá Começa o jogo aí No Canidé Pra Português E São Bento Felipe Almeida Abre o placar Pra Português Aos 11 minutos Do primeiro tempo Vamos que vamos Luz Vamos lá Tamo vencendo aí No Canidé A Pituá Do fim do primeiro tempo Vamos lá Tamo indo bem Tamo jogando bem Vamos Trocar aqui o O lateral né Que tá meio cansado Eu vou trocar também A zaga Vou tirar o Ronaldo Do Silvio Vou colocar o Ranieri Beleza O Dudu Brandão E o Felipe Almeida Vou manter né É o que a gente tem De melhor aí E vamos lá Partiu Segundo tempo Tamo com mais posse de bola Mais finalização Pra cima deles Luz Vamos lá Vamos lá Vamos lá no Canidé Um empate 5 pontos ganho Aí vem o Oeste Vamos agora Vamos lá no Canidé Vamos lá no Canidé Bruno Rodrigues Bruno Rodrigues Da Ponte Preta Já vou dar uma olhada Nele Anthony também Com 5 gols E 5 jogos Os dois artilheiros Marinho Com 4 gols E 3 jogos Felipe Saravia Da Ponte Preta Também Com 4 gols E 4 jogos Esses são os destaques Eu já vou dar uma olhada Nesse jogador Da Ponte Preta O Bruno Rodrigues E o Saravia Vamos ver aí Se tá no nosso orçamento Vamos dar uma olhada aqui Brasil, Brasil, Brasil Achei Ponte Preta Deve estar na segunda Vamos lá Bruno Rodrigues 6 milhões Tá salgado demais E o Saravia 6 milhões É esquece que eu falei galera Esse cara tá muito caro Beleza, beleza Eu vou tá salvando aqui novamente Galera Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado E galera Desculpa eu não tá trazendo Com frequência Os vídeos da portuguesa Porque eu tô trabalhando E agora o meu horário mudou Agora eu vou tá trampando Das 3 da tarde Até a meia noite E eu vou tentar trazer Mais vídeos da Lusa Tentar trazer os vídeos da Lusa Duas vezes É duas vezes por semana Eu vou tentar fazer Esse sacrifício aí E galera Meta pro vídeo de hoje Vamos tentar bater 50 likes Aí mano Não é muito Eu sei que vocês Eu sei que vocês são São zica aí Nos likes No vídeo passado A gente chegou A média de 67 likes Galera Vamos lá Vamos bater essa meta Essa meta aí De 50 likes Aí no vídeo E tamo junto Quem não foi inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho Pra tá recebendo Novas notificações E quem gostou do vídeo Deixa aquele like Pra fortalecer o canal Cada vez mais E passe nos nossos canais Parceiro Tamo junto E pra cima deles Lusa Vamos que vamos Valeu galera Muito obrigado E fui Tchau Tchau Tchau